Caramba, velho, o Jair falou algo muito relevante, o Alogical não tá na versão japonesa, segundo ele, segundo o próprio Jair aí, ele tá na... com o Smash Mii, que nada mais é do que um emulador, poderia ter colocado qualquer versão do game aí, mas optou por colocar a versão americana, pode ser que ele tenha descoberto algum skip secreto que ninguém da comunidade ainda sabe, vamos descobrir em breve. Ou então, velho, pode ser uma estrate aí também, né, o pessoal tá duvidando do cara, mas pode ser que ele esteja pretendendo explorar os power-ups extras que podem ser encontrados apenas na versão americana, eu nunca vi isso ser muito efetivo em race, mas pode ser que hoje isso faça diferença, e começou, foi dado a largada aí, Dunkel saiu com uma ligeira vantagem, ah, velho, mas ele ficou parado, o Alogical já foi pra direita ali, certamente tá com vantagem aí, de movimentação, esse torneio é mundial, sim senhor, é um torneio internacional, da comunidade Super Mario World, que inclusive é uma comunidade extremamente ativa nessa questão de torneios, o pessoal costuma fazer tanto torneio que os runners às vezes até reclamam da quantidade de torneios, Bom, e ó, Chaisland 2, não tem muito o que comentar, né, o pessoal vai dando os... porque, velho, peraí, 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 agora tem algo pra comentar, Dunkel Got, que acaba de mostrar uma nova estrate aí, já pegou a... meu Deus, velho, eu não lembro nem o nome daquilo, a caixa de instruções do jogo, pegou... ok, velho, ele foi de frente pro Chuck, ele colidiu com o Chuck, o que tá acontecendo, Dunkel? Isso não tá certo não, tem alguma coisa errada aí, 3,60 pros dois, o Dunkel com certeza gastou mais tempo do que 3,60, como deu pra ver, ele já ficou pra trás, Pô, velho, peraí, deixa eu tomar uma água aqui Muito obrigado por me informar que eu tava atrasado, na real não era nem questão de pause play, é que eu fiquei assistindo aqui pela stream, né, Eu tinha que ver de outro feed, enfim, agora tá tudo certo, tá bom, velho, certo é relativo, nenhum dos dois caiu na Yoshi Island 3, o que é muito bom, mas o Dunkel conseguiu pegar a caixa de instruções, o que é uma inovação aí pra categoria, pra speedrun em geral, Não sei se ele tá acertando algum teletransporte, a gente vai descobrir em breve E vamos lá, tamo chegando no Wiggy Castle já, o Wiggy Castle é basicamente onde a run começa de verdade Às vezes, às vezes alguém comete algum errinho aí, tipo, cutucar uma item box, mas não é um prejuízo temporal tão grande E de qualquer modo, olha a moto, velho, peço desculpas aí, mas tá, estão filmando o novo filme dos Transformers aqui, só vai ter moto nesse filme, que tá passando aqui na beirada da minha casa Enfim, a Dunkel fez as suas grudadinhas aí na grade, assim como a Lógica, a Lógica deu uma enroscada ali embaixo, velho, passou pertinho de cair na lava Um pouquinho preocupante aí, mas tá tudo bem ainda, tá tudo bem, eu acho Tá tudo bem mesmo, ok, ok Os dois vão pegar suas respectivas Fire Flowers pra acelerar a fight do Wiggy Mas nessa categoria, não só pra isso, né, Fire Flowers acaba tendo utilidade durante todo o jogo Já que eles não vão poder pegar a cape, a Fire Flowers é o power-up mais útil A Dunkel fez a Strat quase boa ali, e a Lógica fez a Strat quase boa também, fez uma Strat um pouquinho diferente Mas os dois terminaram com 2-4-0 no timer, então equivalentes É verdade, Aline, deu o D-5 no timer, né, curioso, curioso Não devia estar, deviam estar sincadinhos aí, bonitão Não sei que a String em algum deles deu uma congelada Mas não é nenhuma diferença grotesca Bom, vamos subir aí pra Dunkel em Zoom Se ignorar a diferença de timer, eles estão praticamente juntos Dunkel lembrou que não pode pegar a capa ou a Lógica também E aí já começa a diferença das categorias padrão do Mario, né Dá pra ver que é uma sequência de pulos aí, totalmente diferente de simplesmente pegar a capa e sair voando Os dois pegaram o midpoint ali, por uma questão de segurança extra É difícil morrer, mas não é impossível Ambos obtiveram o Yoshi aí muito bem Vamos ver agora a parte do pulinho A Lógica está na frente Agora que se encaram os timers, fica bem visível 3-0 para a Lógica Ou 3-5-9 para o Dunkel Gothic O que, velho? Como assim no futuro? Deixa eu dar outro F5 aqui então Ok, 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 ok Eu tenho um problema com o fluxo temporal É difícil ficar no presente Que é o presente pra vocês Porque aí ele já é passado Mas enfim Nenhum dos dois subiu no cano O que é muito bom Porque subir no cano quando tu não tem capa é totalmente irrelevante Você acaba perdendo tempo pelas transições O A Lógica acabou perdendo o bloquinho e perdeu a sua Fire Flower Vai se complicando o A Lógica aí Já está de small Mario muito cedo Isso até poderia acontecer Mas um pouco mais tarde O Dunkel vai subindo aí Com uma movimentação ligeiramente melhor do que a Dua Lógica Mas ainda atrás Porém está com a vantagem de estar com o Power Up E pode muito facilmente Aproveitar Essa vantagem do Power Up De poder um pouquinho mais iodo Em relação a alguns inimigos Vamos ver quem vai errar a porta O A Lógica já errou O Dunkel também errou a porta Padrão Ninguém acerta as portas em Super Mario World É muito mais difícil do que os bosses Nossa velho O A Lógica teve um problema ali Pra subir nos fantasminhas Essa é a extra de padrão O Dunkel executou com perfeição O A Lógica tá quase morrendo Ele passou pertinho da morte ali É agora Foi? Foi? Vai? Agora? Isso garoto Tá lá velho O A Lógica conseguiu subir Ô velho Mas não é possível Agora não era pra atacar Calma aí Deixa eu abrir aqui de novo o feed Calma aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, velho Agora em tese Eu ia falar que eu não tô no futuro Mas eu não sei nem onde eu tô A tela deu uma apretejada aqui Beleza, o Dunker completou a DP3 sem morrer Tá com suas 5 vidas ainda Fala o tempo dos timers 7.2, 7.3, 7.4 Acho que agora deve tá ok Espero eu que sim Enfim Os dois tão vivos Dunker tá com a sua Fire Flower O Alógico não tá com Fire Flower Mas tá grande, o que já é bem ok Grande, tu tem que tomar um hit pra morrer antes Então dá pra ir Vamos ver se o Dunker vai optar por pegar O Yoshi e fazer manutenção dele Usando o casco azul Ou se ele vai pra Ele vai pra Estrat da Estrela Poderia ter pego ali Outra Fire Flower Ou não ter pego nada E ido pra as Estratas mais otimizadas Mas optou por pegar a Estrela Tá conseguindo avançar por segurança Ou a Alógico tá indo pra Estrat do casco azul Que eu comentei agora há pouco Vamos ver se ele consegue executar com perfeição Não pegou Pay Speed Vamos ver se ele vai pegar Pay Speed agora Que é o momento correto pra isso Não pegou a Estrela ali atrás Mas já era o esperado Já que ele foi o Pestrat do casco Não pegou Pay Speed Tá gastando bastante tempo aí em relação ao Dunker Que pegou a Estrela O Dunker vai fazendo a Estrat otimizada do Castelo até o momento Sem erros E agora é a hora da verdade, né Essa é a parte mais complicadinha aí Do Mundo 2, por assim dizer Tá bom, velho Não é a parte mais complicada Merda nenhuma Mas é uma subida que pode ser um pouco complexa Ela tem alguns ciclos pra ser feitos E tu não quer perder nenhum ciclo Porque eles custam muito tempo E não tem como você recuperar depois Vamos ver o Dunker conseguiu subir com a mola, velho Boa execução Acabou perdendo a Fire Flower aí Foi pra uma execução mediana Mas tá indo com a mola, velho Não perdeu o ciclo Dunker superando expectativas E agora jogou a mola pra direita Muito bom Aí eu fiquei um pouco triste Jogou a mola pra direita Ele levou ela só de enfeite mesmo E o Alogical Tá subindo aí sem a sua mola Dunker vai fazendo a fight do jeito casual Teve que dar os 3 pulinhos no boss ali Ao invés de usar a sua Fire Flower Na verdade ele não tinha Fire Flower Não tinha como usar mesmo, né? Enfim Vai subindo aí o Alogical Tá se aproximando do boss Eu não vi Mas ele deve ter perdido algum ciclo Pra estar tão atrás assim Não levou a mola Então vai ter que esperar o ciclo normal da coisa E vamos ver se ele consegue subir sem tomar dano, né? Aparentemente é difícil Ok Vai pro momento da batalha É agora É agora Deu seu primeiro hit Deu o segundo hit Vai dar um golpe final Olha lá, velho Olha porque que eu falo que tem emoção nessa batalha O cara quase deixou o boss subir Opa, alguém chegou aqui Pô, velho Alguém chegou Mas não quer falar não Tudo bem Vou fingir que ninguém entrou Mas quando você quiser falar Oi, Yoshi, tudo bem, velho Como é que você tá? Cacá, e aí? Boa noite Vim aqui comentar essa race maravilhosa, velho Cê já viu que o Dunker Tá jogando o fino do fino hoje, né? Não, o Dunker Eu não vou comentar não Vou comentar só o... Deu uma cortadinha aí, Yoshi Repete pra gente Alô Alô, alô Não, o Dunker Eu não vou comentar não, velho Comentar só o Lógico mesmo Ah, beleza Bom, então eu vou comentando o Dunker Cê comenta o Alógico, beleza? Beleza Tá subindo aí direitinho Bonito a DP... É... A VD1 VS1, né? Ó, dispawnou o negócio Mas conseguiu subir bonitinho Pô, 271 no cano Insano, velho O Alógico fez 374 ali na VD1 Pô, o cara tá jogando demais Mas aí cê me enganou, Yoshi Cê tá comentando o Dunker, velho Como assim? Fui iludido Sinto muito Ah, lógico Subindo direitinho Foi lento Peraí, tá Meio torto ali Errando o pulo Subiu Conseguiu largar o Yoshi, velho Passou pelo... Não passou pelo meio Tomou o daninho É uma pena que Ele pulou muito rápido ali E aí as tartarugas Não spawnam antes Elas ficam na posição ruim Pra subir É, o Dunker foi meio lento ali Perdeu o pay speed E conseguiu pisar no cup E engolir ao mesmo tempo Foi só de swag, velho O Dunker tá fazendo isso aí Pra mostrar pro pessoal Que é possível Olha a cape, ó O cara já sabe até onde fica a escape Pose É, velho As trates do Dunker Eu não tô me deixando muito... Muito confiante, não Não, relaxa O cara tá claramente na vantagem Ele já terminou o stage O adversário dele ainda tá no começo Ele tem Fire Flower Ele tá aí com um cogumelo na reserva Enquanto a lógica Eu tô aí de Mario Só com um cogumelzinho Tá claramente na vantagem Mas aí convenhamos Olha o adversário do cara A gente tem que seguir a lógica, né Caraca, velho Tudo bem Eu vou fazer um momento de silêncio Em respeito a essa piada Já foi O Dunker não quis comer Nenhum golfinho aí Sei lá por quê Todo mundo sabe Que a única vantagem De jogar na versão japonesa É poder comer os golfinhos Só que não, tá, pessoal É brincadeira, viu Pelo amor de Deus Não vai propagar essa ideia, não É, os dois parecem Entender bem como funciona A VS2 O outro ali também Os dois fizeram os pulos direitinho Vão chegar no final O Bui Bui Não sei, você Você que disse otimizado aí Super otimizado Não é otimizado não, velho Aí é padrão Deiçu E padrão Lui Que é a mesma bosta É, velho É qualidade massa Então, o que pode dar problema aí É o Dunker Tentar fazer o Bui Bui Daquela forma rápida E tomar o dano na cara, né Aí ele não tem como Mais recuperar a Firefly Não, velho Não tem mais aí pra frente Bom, vamos ver se o Yoshi zicou Não É Nossa Nossa, velho Ok 3,51 no apito ali, velho Que insano O Alogical conseguiu errar E o Inerrável subiu ali Colidiu com a parede Tomou o dano do peixinho, velho Então, agora Agora eu quero ver Nem tentou lá Olha o Regão, velho Olha a Mala Não consegue, né Nossa Meu Deus, velho Eu tô em dúvida Se ele vai conseguir matar o boss, cara Tá com bastante dificuldade aí Agora, 2 minutos Pro Dunker coçar as bolas ali, velho E o outro vai coçar também Então, vou ali pegar Mais um copo ali Já volto Por favor, Yoshi Enquanto isso O Dunker vai no melhor stage do jogo Todo mundo gosta Dessa categoria Por causa desse stage, velho É o momento que Sabe? Quando você vai jogar Você chega assim em casa Correndo e fala Puta que pariu, velho Tem uma race hoje Preciso jogar Aí você vai pra race Sem ter tido tempo de almoçar Então, essa é a hora Que você almoça Enquanto você tá jogando Entendeu? Você coloca o controle Bem de ladinho ali Usa dois dedos ali Um dedinho pra mexer Nos direcionar Um dedinho pra pular E o resto dos dedos Você usa a colher Pra colocar a pílera boca Entendeu? Dá até pra jogar outro jogo Enquanto isso, velho É bem tranquilo É um auto-scrolling Como deu pra perceber Não tem o que fazer Aí nesse stage Quer dizer Não tem o que fazer Pra salvar tempo, né? Mas tem como perder Muito tempo Você pode simplesmente Se jogar aí embaixo E aí, man? Os dois façam E aí, Oxi Tamo aqui ainda, velho Eles ainda não conseguiram Terminar o stage O pessoal tá muito devagar hoje Caramba, rapaz Jorava que eles teriam conseguido Já, pô Não usaram nem uma orbzinha, não? Pois é, velho Não, nenhum dos dois Nem fez orbzinha Não sei o que tá acontecendo Com esse pessoal, não Já foi mais otimizado Isso aí Amadores O Alogical ainda tem algo Pra fazer no stage Apesar de não ser muita coisa Ele pode pegar um cogumelo, né? Agora o Dunkle Realmente não tinha nada Pra fazer É esperar o fim da fase Ele vai perder tempo, né? Pô, velho Como que o Dunkle Não tem como perder tempo aí não E, Oxi? O Alogical perdeu Ah, é verdade, é Agora sim Dunkle é a fase mais difícil do jogo, velho Engoliu dois, culpa foi lá Engoliu o terceiro E quase não conseguiu Engolir o casco ali, velho Como ele não caiu ali Meu Deus do céu, velho Consegui Opa, peraí Insano, velho E agora a coisa fica interessante, né? Porque com o Yoshi Esse stage aí é bem trivialzinho A execução é simples Tu pega o casco azul ali E acabou, velho Sai voando agora Sem o Yoshi Eu não sei, velho Se bem que o Yoshi Tá aqui no chat Pode ser que o Dunkle consiga Vamos ver Mas eu sou vermelho, velho Ele morre Ah, ele não vai tomar dano, não Só vai ser bem lento, né? Já tá no final da fase Ele vai terminar Pior que Pelo jeito que o Dunkle Eu fiz aí Tenho dúvida Se não era melhor Ele ter tomado dano, velho Ele realmente parou Pra matar os bichos Então O problema é que Ele vai salvar uns 10 segundos Não sei lá quanto tempo Ali no 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 Luis, né, velho Não, eu acho Mas aí você tá contando Que o Dunkle vai manter A Fire Flower até lá, velho Eu acho que você tá Super estimando Vamos ver Então, quero ver, velho Cadê o Dunkle? Morre aí rapidão, velho E o Alogical fez a Strach otimizada Tá, pessoal? Meu Deus, velho O que é isso, velho? Impressionante Impressionante Olá, velho Agora o pessoal Viu todo o brilho Da Fire Flower Duas bolinhas de fogo Uma bundada E GG pro boss Agora olha a diferença Do que o Alogical Vai ter que fazer É, a grade do Alogical Foi bem triste, velho Queria falar muita coisa Não, cara Ué Teve um bagulho Aqui meio estranho O que foi, Oxo? Já passou, já vai Ok, né O Alogical matou aí Deu seus três hits Fez a fight Acho que da melhor forma possível Dentro do que dava pra fazer Sem a Fire Flower Agora os dois vão entrar aí Na Forest of Illusion Eu acho A diferença dos dois aí Tá de uma cutscene do castelo Mais ou menos Vinte segundos Vinte e dois segundos Por aí Então Um clipe aí Que o Donkey nem sabe fazer Vai dar uma diferença Um pouquinho grande Pô, velho Eu apostaria que hoje O Donkey vai fazer o clipe Vai pro porra nenhum Se fizer vai errar Pô, velho Tu tem que acreditar no cara Ele é seu conterrâneo Aqui, ó Brasil, Brasil Tô nem aí, velho Brasileiro Tô com o bicho E o Donkey pegou Sua estrela aí Vai fazendo a movimentação Avançada Tá pegando Tudo que é vida Não Esquipou uns inimigos ali Mas tá se movimentando rápido Ok, né, velho Aí É, mas peraí É dois cinco Não é dois cinco zero Que você tem que fazer Na sua fase Pô, velho Mas o pessoal não sabe Deixa eles acharem que tá bom Não era dois meia zero Deixa quieto isso aí, eu acho E o Alogical vai se movimentando aí Vamos ver Não pegou a estrela Ih, rapaz Hum, assim Noscou aí Nossa, velho Ué, peraí o caso Que eu não matava o Eagle, não? Matou, matou Já foi Ah, sei, não Ó, o Donkey já errou ali, velho Bonito, interessante Foi pro Easy Clip Meu Deus do céu, cara Que vergonha É, isso aí é meio que uma marca do Donkey, né Ele geralmente finge que tenta uma vez o Clip normal ali E na sequência ele vai pro Easy Clip Pegou a Fire Flower Extra Então é por isso aí que ele foi pro Easy Clip, eu acho Foi pra pegar essa Fire Flower Extra Ué, por que ele não pegou na... Eita, o cara fez ali de primeira, velho Impressionante Nossa, velho Tá, isso vai diminuir muito a diferença entre eles O Donkey já tá no Clip também E ele já tá quase pegando a chave Só que o Alogical tava muito atrás Essa diferença foi bem encurtada agora Tá, a diferença agora, rapaz Pode ser... Ah, tá Então, a diferença acabou de subir de novo, tá Ela tinha encurtado bastante, agora ela cresceu um pouco Porque o Alogical perdeu a Fire Flower A diferença tá aí de mais ou menos uns 12 segundos Se bem que não sei se ia ser tão relevante ele ter essa Fire Flower não, Yoshi Eu duvido muito que ele ia saber fazer o Demand de Boost otimizado lá Pra manter ela pegando outra Ou mesmo só levar a Fire Flower até o final do stage Que outra? Então, ele precisaria de outra Fire Flower pra fazer o Demand de Boost aí no castelo, né? Então, mas cadê a outra? Cadê a outra que ele precisava tá ali? Então, velho Ele tinha que ter pego, não pegou aí Não ia fazer a diferença ele tá com ela, não? Pô, aí você não me ajuda, Milani Pô, tem que ser jogador profissional de Mario, cara Eu tô aposentado Eu joguei muito Mario e eu esqueci das coisas O Alogical já passou a DP3 ali bonito com a Fire Flower Eu acho que tem outra Ele pode matar o Roy em um hit, velho Não vai matar, velho Quer dizer, pode ser que ele mate por não fazer o Demand de Boost Ele pega e fica esperando o carrinho da vergonha lá Mas a troca otimizada eu apostaria que um rim bom que ele não vai fazer É, agora infelizmente o Donkey vai ter que ficar dois minutos sentado na cobrona aí, ó Na minha alcona A vida não tá fácil pra ninguém, cara Tem que trabalhar por fora, né? Essa é a hora que você pega a sobremesa Lá no altscroller grandão ele almoçou Agora ele come a sobremesa aí Tem que esperar mesmo essa birosca Ó, ó, será, 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 será Não Mas nem tentou, velho Nem tentou Nem pra dizer assim Eu vou dar um scrollzinho aqui Porque a minha strat é diferenciado Nem tentou, velho Mas tá ok Tá indo bosta, tá de Mario e Nani Tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não levar hint Mas Bem difícil O logical tá meio Nossa, velho Mas aí o dunk Porra, brilhou muito em cima do logical, hein Tá esperando aí Nem fez o damage boost Meu Deus Ó, vai manter o cogumelo ainda Ó, que bonito Não vai nem precisar fazer o backup Mas peraí Cara, meu Deus É, eu sabia que ia morrer, né O cara O cara acha que o Mario tem Comeu feijoada hoje Pra dar um empurrãozinho ali Velho, o que que foi isso? O cara podia saber Que se você pular da ponta de trás do bloco Você não alcança o negócio ali Então, né Se ele pulasse da pontinha Sem P-Speed Chegava ainda Agora do jeito que ele fez ali Deu uma paradinha Pulou da ponta de trás Aí não vai mesmo, né E agora o dunk Eu disparo na frente Esse castelo é bem grandinho Porque tu tem que esperar o autoscroller aí De qualquer jeito Então A vantagem do dunk Agora é bem significativa É, o dunk já é meio caminho andado aí Opa, pegou o checkpoint ali, ó Apertou o P Meu Deus do céu, velho Que isso O dunk entrou ali no cano Eu achei que ele ia Tentar fazer manutenção Do P-Speed extra Que o cano ejeta ele Mas Pegou o Yoshi Meu Deus, velho O cara só fazendo coisa inusitada Aí pegou o Yoshi O cara vai O cara vai matar o Yoshi, né Vai fazer a Pera É, agora é chocou o Yoshi Primeiro, né O Alogic Ó, velho Agora o Alogic Chegou no boss Agora é o momento Vamos ver se ele consegue derrotar E finalmente sair do castelo Matou o Roy Deu o primeiro hit, velho É agora, será? Já foi E aí, nesse stage Que o Dunkle tá É importante ele ficar com um power up Pelo menos Pra poder fazer um damage boost ali na frente É, ele já pode pegar uma cape reserva ali, ó Não pegou Só que não, né, velho Meu Deus Nossa Ok O Dunkle brinca com o perigo ali E agora vamos ver se ele vai acertar o damage boost aí Pra conseguir subir Tá bem torto isso aí, velho Nossa Uh, rapaz É, vai ter que pegar outro cogumelo ali Vai perder no tempo O Dunkle o Alogic É a chance do Alogic Eu diminuir um pouquinho isso aí Vamos ver agora Ó, 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 ó Olha lá, velho Que lenda, velho Inacreditável Dunkle o Alogic faz o damage boost na sua segunda tentativa Só precisou de duas Muito bom Pô, eu me sinto satisfeito por ser representado internacionalmente com esse cara aí, velho Meu Deus do céu O Alogic Vai pra Estrat do Dunkle Não foi, velho Muito melhor que o Dunkle Não pegou ali Fez a Estrat quase otimizada Deu uma brigadinha ali no Chucky, velho Aí, não sei Parou pra pegar o Firefly Mas sei lá porquê Olá Olá E ok, né O Dunkle tá aí Com um pouquinho de dificuldade Indo bem devagarzinho Semi-casual Mas beleza Tá com o seu Yoshi Não deve ter dificuldade de passar aí pelos chat de jogadores de beisebol Caramba, meu Deus Ok, velho E manteve o Yoshi ainda, hein Maravilha, hein O Dunkle usando todo o brilho de suas Estrat Pra se manter na liderança O Dunkle é o cara mais trevoso e frio do mundo Consegue brincar com o perigo Ó Meu Deus do céu Olha lá, velho O Dunkle jogou o Yoshi pro inferno Ficou com ele só pra jogar na lava, velho Qual o sentido disso? O Alogical tá com um pouquinho de dificuldade pra entrar na porta ali Vamos ver se ele vai acertar o Damage Boost melhor que o Dunkle Tomou o dano Tá na posição boa Subiu de primeira, velho Olha lá o cara O Alogical acerta de primeira o Damage Boost Vai diminuindo a diferença aí Claro que o Dunkle ainda tá bem na frente Mas tudo é possível Ih, rapaz Saudade, Spee Speed Difícil ele conseguir pegar um agora e manter pro resto da fase É, dá pra pegar nessa parte aí, né Mas... Pegou a florzinha Ó, conseguiu pular dos dois Chucks Sem bar nenhum O outro ali morreu Ó, que lamentável Race de altíssimo nível, cara Eu tô orgulhoso aqui de estar comentando isso Agradeço de novo pelo convite aí, porra Vou até me retirar aqui Porque, porra Não, Yoshi Não se retira não, velho Foi um prazer ter te convidado Eu sabia que você ia gostar Você tá aí ainda, velho Você quem? É você mesmo Achei que você tinha ido embora, porra Ah, tá Eu não sou nenhum babaca, não, porra Enfim, o Dungeon tá aí no Castelo 5 Não quis fazer a Strata otimizada Poderia ter tomado um daninho ali Pra esquivar um ciclo da Spirocona de Aço É, o Dungeon deve tá telando aí Até o do cara Porque, porra O cara tá com dois power-ups em reserva aí Eu acho que não, hein, Yoshi É o padrão do Dungeon, né Ele costuma jogar mais safe Ele é bem zoado por isso Mas tá na frente, velho Pô, mas me explica essa Strata dele Não, mas aí o que que acontece É que ele quer esperar o ciclo Pra mostrar que a bolinha roda ali Tá vendo o solzinho Ele gira Depois ele continua girando Pô, vai cala a boca, Milane Pô, mas é isso que o Dungeon tá fazendo, velho Ele quis demonstrar pro pessoal aí Tem gente que não joga muito Mario Acabou de aprender Ó, ó, ó O Lógico vai pegar Não pegou, não Véi, a A Race, ela tá muito de igual pra igual, cara As Strata tão sendo as mesmas, quase Eu arrisco dizer que o Lógico tá jogando melhor Só que ele tá morrendo mais Melhor, velho Pô, velho Ele fez o Yoshi Clip, cara O Duncan não fez Fez o Weezy lá Fake Clip Pô, o Yoshi Clip até o Vian não faz, velho Mas o Duncan não fez, velho Como assim? Você tá desmerecendo a técnica do cara aí Pô, cara Bom, o Duncan tá aí na ação que gol chip E o Lógico fez um skip, porra É isso que eu tô falando, tá vendo? Ele tá jogando melhor, cacete Ele tá, velho Só falta executar melhor mesmo Só falta não morrer, velho Mas aí são coisas diferentes, né Às vezes você joga bem e morre Então, mas só deu um problema, cara O Crash Skip no Cape é free, velho Eu sei, velho Mas o Duncan não fez É isso que eu tô falando, cacete Era só ele correr e entrar ali, velho Acabou? É literalmente isso Tu corre em linha reta e chega lá Se bem que o Lógico também perdeu o ciclo aí, né Vai ter que esperar também É A segunda fase é mais complicadinha O cara ali tem que dar uma... Uma meia volta Depois vai de novo Pra poder ficar certo E o Duncan Ele despawnou ali o primeiro por ring Tomou o dano ali, foi tranquilo Tudo bem que nesse ponto aí Ele já não precisa mais de frawa em fora nenhum Depois que passou do raio Não precisa mais, na verdade, né É, ele só precisa ter algum power up Pra fazer o Sandbar Clip, né Óbvio que o Duncan vai mandar isso aí Não, mas daí o cara pega na... No midpoint da Valve 2 Faz sentido isso aí que você falou, velho Olha lá o Duncan, ele vai sentar Pegou, sentou direto na bola, velho Cara, impressionante Só o... Só os caras mais habilidosos Conseguem sentar com a bunda direto na bolinha ali Tem que ter muito treino É, Valve 1 é uma fase... É um labirinto, né O cara tem que fazer... Um monte de pulo... Mais ou menos precisa aí O Duncan já tá todo errado Então, eu achei que o Duncan ia pra Strathion otimizada Porque ele sacrificou o cogumelo ali Mas não, foi só... Tipo... Sei lá, velho O Duncan tá preso aí na frente, velho Não, dá pra ele pular É só ele fazer um... Ó o Duncan Então, cara Aí, Duncan Ó Aí, garoto, ó lá, velho Tá lá Impressionante Vai pegar aí o bloquinho Pra pegar um cogumelo no final Tá, tá... Fica muito frio pro Duncan, velho Ó Só que perdeu tempo de animação de novo Enquanto isso O logical tá entrando na parte dos dois burrinhos, hein Não despawnou nem o primeiro Caramba, vai ficar ali esperando Esperando Será que ele vai tentar passar? Eu acho que não, hein Vai ficar aí E agora é o momento, velho Esse é o stage que eu mais esperei Em toda essa run É a hora do Duncan eu brilhar Vai mandar um sandbar aí pra nós, bonitão Você tá esperando o quê do Duncan, velho? Tão mandando pro morceguinho ali, velho Calma aí, velho Ele vai pegar o midpoint aí Olha o sandbar Ele só se pôr pra fora, velho É agora, velho Já vai se preparando Aí prepara o PogChimp aí, chat Já vai preparando Que o Duncan vai fazer, velho Certeza Pô, o lógico ali Não tá nem tentando tirar o lag da fase, velho Olha lá O Duncan já ajustou ali na posição É agora Aí, ó Esse daí é o Sandra Pra quem não conhece O cara otimizado pra caramba Então, né, pessoal A ideia era justamente essa O Duncan mostrou aí Bem, pelo menos ele não perdeu o ciclo Ele conseguiu subir ali no horário certo Sei lá, velho Não vou falar mais nada, não É, seria muito legal se ele morresse aí, né Mas pedir pra morrer Às vezes ele ia pedir demais É um cara sendo meio Faz esse clipe, né É, mas dá pra morrer aí no finalzinho, né Tem gente que morre esmagado Por descer agachado aí pra entrar no cano O Duncan nem tenta nada Você acha que vai morrer? Ó, 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 ó Não... Peraí, ele tentou O Alogical acaba de morrer aí duas vezes seguidas Nossa, velho O que eu fiz ali? Deu uma voltadinha Sei lá por quê Agora, vamos ver se o... Ó, o Alogical já escolhou Até ela vai fazer direitinho Esquece a Fortress do Duncan Vai ser padrão Duncan Ó, vamos ver Ele tá fazendo direitinho Ó, vai pular ali, ó Precisamente Não morreu Vai descer, ó Certinho em cima da topeira Ali, bonito Mega... É... Ó, que fase Que fase, né, meus amigos O Duncan fez o... O scroll ali no comecinho E não perdeu o ciclo, velho Já... Já é algo Mas e esse final aí? Não, mas aí no final A gente já esperava isso, né Cara Ele scrollou ali, velho Não perdeu o ciclo Muito bom Ó, o nome... O nome real é Mega Mole, velho Ó O Duncan já vai se dirigindo Ao Bowser aí Sem... Tudado nenhuma, praticamente Dá pra fazer um sub 40 Qual que é o PV do Duncan aí? Sua pergunta é boa E eu não sei responder Pô, Milani Bom, é agora, velho É a hora do Alógico brilhar Se ele acertar o Sandbar Ele ganha mesmo Se perder a race Pô, mas o Duncan tá nem tentando ali, velho Tá, o Alógico também Deu uma fingida ali Ou perdeu o setup dele Não vai tentar também É uma pena Vocês não verão o Sandbar hoje Então, o Duncan poderia fazer um 3857 Eu acho que o Duncan não sabe fazer o Bowser, né Se eu me lembro bem Não, pô, ele aprendeu, cara Você vai ver aí, ó Eu vou te surpreender Você vai me surpreender? Não, peraí, você vai jogar pra ele? Não, eu vou te surpreender Deixando você desistir A qualidade de matança do Bowser Do Duncan Ô, velho Já tô vendo aqui que tava merda Olha aí Calma, velho Calma, calma Foi só o primeiro hit Que ele errou um pouquinho o padrão Mas agora Um pouquinho O Bowser parou no meio da tela, velho Olha isso Não, mas tudo bem No segundo ciclo É o momento que ele É RL Jump Ali pro Lógico, velho Cara Porra, tá insano, velho Olha o comeback vindo É, só o Duncan morrer duas vezes aí A lógica é o dar pra chegar, né? Nossa Agora, vamos ver se o Duncan vai acertar o... O Skip Ok, acertou, né? Fez um setup um pouquinho diferente Mas acertou É o que importa É Bowser não jogou a segunda bola Olha, já vai indo pro último ciclo, cara Momentos de tensão Olha o cara com possibilidade De pegar um PB Tudo bem que o dele Não é muito Ó, acertou o quinto hit Vai Eu acho que vai, né? É agora, velho Hit final aí Ó, 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 ó Podia ter sido o sub-39 Foi, foi minha bosta, né? 39,01, 27 Tempo extra-oficial Ô, Milone Vou ter vergonha de você se falar que isso aí é bom Sensacional, senhoras e senhores A run apresentada por Duncan O Gothic Contra todas as possibilidades aí A lógica é o vinho se mostrando muito melhor Mas o Duncan supera e conquista uma vitória Então tá Ah, meu Deus Tá aí, velho A lógica é que eu tô entrando no Bowser agora Vai finalizar a sua run Ao contrário de outras pessoas aí Que quando vê que o adversário ganhou Simplesmente desliga o videogame Eu não falei nada Nossa, velho A lógica acaba de errar um Hit Vai esperar o Bowser jogar outro Metaculpa ali Ô, velho Eu acho que a race aqui já acabou Então, obrigadão aí pelo convite Valeu todo mundo Boa noite Valeu, Yoshi Foi um prazer tê-lo recebido aí Volte sempre A casa tá sempre aberta pra você O Yoshi voltou Ou é o Duncan? Boa noite Ô, Duncan Tudo bem com você? Como é que cê tá, meu querido? Tudo certo Por favor Você tá com o Link aí? Termina de narrar aí a chegada do A Lógica Na matança do boss Ô, na raia Eu tô vai jogando, velho Ô, velho Como assim? É que o meu parceiro acabou de sair aqui E eu tô um pouco perdido Mas vamos lá A Lógica já vai pros seus últimos Dois hits no Bowser Possibilidades reais De terminar com o Sub-42 Qual o PB dele? Eu acho que era 41 também É verdade, Duncan Qual era o seu PB? O meu era 39 e 17, eu acho Olha aí, velho Pegou o PB Ah, não A Lógica não vai mais pegar o PB O PB dele era 41 Ele era 41 baixo E tá aí, velho O A Lógica completa A sua Speed Run Da categoria No Cape, No Star Wars Assim como o Duncan Demorou uns minutinhos a mais aí Mas completou E agora sim, Duncan Como é que tu tá se sentindo com essa vitória? Com o PB junto, hein? É, foi bom, né O problema poderia ser no 38 Ali na backdoor Deu uma bugada Não sei o que aconteceu Eu pulei muito antes do previsto Seria um 38,55 Eu faço Mas, de resto Foi bom Tem umas fases que eu acertei Mais ou menos ali, né ADP3 Vanilla Secret 2 Importante também A Batembreed 2 Não sei o que aconteceu O Yoshi quis ir embora É dela que eu ia perguntar, velho O Yoshi quis ir embora, não Você dropou e ele veio Não, velho Pô, spawnou um culpa voador do nada Tava Achei que a gente ia assumir E voltou Pô, e depois lá na Na entrada da Vale of Bowser Você dropou o Yoshi na lava Por qual razão, velho? A Mistrat é essa Ah, você... Isso contra o Akimaru Eu fiz hoje de novo Isso não é... Você leva o Yoshi Você leva o Yoshi até lá Pra poder só segurar pra direita Sem pisar na mola, é isso? Só pra matar ele, é isso mesmo Caraca, velho Prazer matar o Yoshi Tá bom Ainda bem que o Yoshi foi embora Ele ia se sentir triste O Yoshi é o carbonizador de Yoshi E agora com essa vitória Como é que você tá aí no seu grupo? Eu tenho duas vitórias Só que é o seguinte Vai ter a race do Akimaru Contra o Switch Switch Se o Switch ganhar Eu já me classifico, né? Porque o Akimaru só chegaria A três pontos Ah, mas na verdade seria a última... É, seria a última partida dele E o Switch eu teria que enfrentar ele ainda Agora se o Akimaru ganhar Aí fica um problema Porque pode ter um empate Triplo, né? Os três com duas vitórias Eu posso ficar de fora Então em resumo É só você ganhar mais uma race Que você passa e já era, né? É claro, é Se eu ganhar Dane-se fazer conta Agora... Agora vamos ver sábado Que é a... Ué, sexta Race do Akimaru Contra o Switch Acho que é sábado Se o Switch ganhar Eu já classifico Já Sem jogar Sensacional Bom, Duncan Algum recadinho aí? Alguma coisa que você queira ressaltar Da Run? Convidar as pessoas Para a comunidade de Super Mario World Pera Que não é mais Super Mario World, né? Agora é a comunidade de Mario A maior comunidade de Mario Do Brasil A Mario Speedruns Isso aí Todos aí O que que é Mario Speedruns? A Super Mario Brasil, hein? O Milani deve estar pronto aí O Milani deve estar, velho Por que que você acha isso? Quando que o Milani se preparou Para fazer um comentário, velho? Eu só estou aqui, só Ai, ai Mas é isso aí, pessoal Foi um prazer Tê-los aqui no chat Muito obrigado, Duncan Pela Race É nóis GG pelo PB E fiquem ligados aí No nosso Discord, né? Que tudo que vai acontecer no canal Passa lá pelo Discord Se tu quer saber Senta aí, fica esperando a notificação da Twitch Entra lá no Discord Fica olhando a nossa agenda Tem várias races de Super Mario Para acontecer ainda E muitas outras coisas Então é isso aí Valeu, pessoal Falou Falou